TROPA Tropa, a live retornou aí, beleza tropa? Mouse aí pelo vacilo Tô só esperando aqui os caras dar gol, mano Bora tropa, tropinha, bora, bora, que bora TROPA 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 Eita tropinha, saiu do jogo e voltou, eita tropa, bugou, e bora ver aqui, a equipe da PH4 e AMZ estão caindo aqui na região de Graveyard A equipe da, hum, ainda está no avião, a equipe da Ice caiu aqui pra tretar de novo, eita os menininhos é farpudo não né Cara, os menininhos é farpudo não, e bora ver essa treta insana doidão, treta insana Já acabou caindo o Joe, é o primeiro a ser eliminado pela equipe da AMZ e da PH4, que agora tem que postular Acabou deitando o outro, o squad da Ice está sendo hypado, já tem dois no chão E olha a equipe da PH4 também, teve dois deitados, mas ela vai ser curada, o outro da Ice acabou fugindo Ice totalmente hypada, bora que bora, dale que dale Meu parceiro, isso vai dar treta, isso vai dar treta papai Então bora passando aqui, pela equipe Exorcistas BR Vamos aqui com o Xuin, o Hellboy, o Hacker e o Pboy Vamos aqui para a equipe da JF com o Dudu P O JF Black O JF Vitinho E o Felipe XTZ Vamos agora para a equipe da NF, ali com o NF Tony, ali na região de Rinal Village NF Level Up NF Sacana E NF Insano Demais, doidão Vamos lá para a equipe da Made in Favela, aqui na região de Busei Com o Soca, Soca Nela Eita parceiro, conteúdo impróprio não é aqui, beleza? Aqui é um programa de família É só a Canela lá do cara mesmo que foi raspada e ele colocou esse nome Então é isso Vamos aqui com o Mif Zeus Mif Mike NPK E Mif Vits NPK Olha a equipe da MK Aqui em conta tua com o MK Juiz MK Fúria MK Caleb Que acabou acertando um capa Calma aí Agora é o negócio que tem que ser explicado Isso foi bug de render? Tropa, digita aí nos comentários Bug de render? Salve Sandinho FF Tamo junto Live caiu de novo? Não é possível Não, não pode ser Caraca, mano Tá tão insano Eita, olha a Mif Tá trocando a Mif Vamos tá analisando aqui Só a Canela Eita O squad agora ficou nervoso O squad que caiu em primeiro Ficou nervoso Já adquiriu ali Os 6 killzinhas Para o seu squad Então bora lá Vai tentar subir um capa ali Não só a Canela Só tem o só a Canela E o seuzinho Vamos ver o que vão fazer E tu tá comendo doce, menino Ave Maria Deixe o like Se inscreve Que eu vou dar o meu Oi Eita, tropa Tropa Fala aí nos comentários Tropa Foi bug de render ou não? Salve, salve Para Rota mãe E a Rota Ana As duas apelões aí Que faz por merecer Eita Apelonas Ave Maria Vamos ver aqui A Dante em Cape Town Continua com sua cal Sem ser Contraída Tropa Tropa Tem um delay bem grande Então eu vi que não dá para ter lá Beleza E vamos passar aqui pelos jogadores Rex acabou de deitar o só a Canela Só tem o último vivo Vamos ver se Rex vai fazer alguma coisa E nada Mais um squad Raipado Bora que bora 3 7 Squad Vivos Olha a equipe da Danger Vocês querem ver a Danger Tropa Olha aqui A Danger CR7 A Danger Ninja A Danger Docinho Eita Ó Ó Mandei errado Tropa É like Beleza Eita Tropinha Deixa o like Se inscreve E aqui A Danger Dubai Tropa Bora que bora Dali Que dali Eita Mas a outra live caiu É mano Bora que bora Eita Ave Maria Doida, olha a doba na dança Tropa, acabei de receber Um negócio aqui, mano, que no camp Que eu tava jogando, vou tá mostrando aqui pra vocês Ligar minha webcam, vocês vão ver O lindo, maravilhindo, ó Ave Maria Tropa, olha aí MVP Não sei se vai tá aparecendo, calma aí Ó, MVP, tropa Da... Do campeonato lá, ó Five Pedro, nove killzinha, pai Ai, Pedro Apelão Tropa, vocês querem que eu narrocar facecam ou sem facecam? Pra não deixar a clipagem feia Diz aí pra nós Não, sai aí, você é muito feio e doido Só eu Ave Maria, doido Deixe o like e se inscreve Se vocês quiserem dancinha hoje, nós faz, hein Se bater 50 likes, nós dançamos hoje E olha a equipe da Exorcistas Está tretando Aqui na região de Bimasacte Contra a equipe Da... Contra a equipe Da... Da... PH4, tropa Aqui tá em caça Os cara tá... Tá caçando, tropa Os cara já adquiriram ali Oito killzinhas, tropa Foram primeiros que quase morrer na última partida E tá em busca Demais Tem um ali do lado do Rexona Não te abandona Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe O cara passa ali Olha o insta-player, moço Vocês querem ver o insta-player, tropa? Vamos ver se esse carinha aqui é insta-player ou não Bora lá Hellboy ali no funcionamento Fez buia na partida passada É sábio que tem um cara ali na direita dele Raquel acabou de descer Beboia ali na torre ainda Hellboy foi rajado Eita no campo Na raquel é um leão No campo Você nem vê Tô zoando, tropinha Deixa o like Olha Olha essa equipe, tropa Tá causando A equipe do Jonathan E do Rexona Não te abandona Tá causando Já adquiriram ali 9 kills 9 kills pra equipe Tem cara na costa do Jonathan Ele não tem O posicionamento deles ainda Olha a Dungeon Avançando ali Por baixo da ponte de mil A equipe da MK Ali na beirinha Pode tomar a costa Eita tropinha Olha a Dungeon Olha não né A Dungeon Dungeon não Mas é A Dungeon É isso daí mesmo Meu parceiro insano JF Quem vai criar a sala de amanhã Já tem os criadores Beleza? Com facecam Eita Bora que bora Dale a que dale Falei que a equipe da MK Ia cair Mas não foi Para a equipe Que eu já tava pensando Tropa Tem outra Ah não Foi sim Não Não foi não Tem mais gente Ali no meio do caminho Tem mais gente Ali no meio do caminho Olha a equipe da IN Olha a equipe da Dungeon Aqui vai tá Tendo a trocação Eles não estão nascer Tá sendo rajado Vai tá puxando a pistola Olha o CR7 Acabou caindo Não vai conseguir curar Vai tá voltando pra curar Ele vai ter que rodar Um kit rápido Se não vai tá acabando Caindo pra Dungeon de novo Não sei o que ela fez Doceinho tá com gel Muito depois Vai tá curando Dubai Ali em cima do morro Só analisando Nenhum squad Ainda foi hypado Vamos analisar Que é esse cabulim Que tá segurando Ali na guaritinha A equipe da JF Que agora está na Dungeon Não a Dungeon Dungeon Mas está na Não na equipe Dungeon Mas está na Dungeon Bora que bora Daria que daria E tropa Cada dia evoluindo mais Beleza A equipe da MK Ainda tá sobrevivendo Com um jogador O Juiz TV Que tá segurando Ali na casa E vai tá tentando Segurar ao máximo Tem um cara paradão Poderia ter dado capa De Kar98 Eita Já vai clipando Papai Minha doutrina Bora que barada Ale Tem um cara atrás da árvore Vai tá curando Bora tá analisando aqui Já que o jogador É da equipe da Vamos ver aqui De qual equipe que é É da equipe da JF Black tomou aquele capão De Kar98 Então Bora lá Só resta do Vai vivo O que era caído E ninguém botava fé Vivo está Irá honrar Eita Filosofei Está ali na região de mil Está usando a habilidade Do novo personagem Que com o espectador Fica mais forte Mais rápido Mais ágil Mais inteligente Só não fica bonito Que nem o Pedro Lindão Ave Maria Doido Deixa o like Se inscreve Hum Que absurdo Bora que bora Olha a equipe da XRG Acabou deixando um gelo ali Não sei porque Não pegou ainda Deve estar deixando Para o companheiro de equipe Não Tu tem problema Tu tem problema Deixa o gelinho Para trás Vê se pode 10 pessoas Vendo a live Tropa Que esse público Cresça E que o campeonato Faça sucesso Para estar crescendo Próxima edição Será paga Beleza Tropa Os 3 primeiros Colocados Dessa edição Vão ganhar vaga Para o próximo Tem um drop Caindo ali Olha a equipe Da Do Rexona Não te abandona E do Jonathan Que está ali com 7, 8, 9 Killzinhas Com 3 jogadores Ainda vivo Estão em um ótimo Posicionamento Ganhar E dei senha Será divulgados É E dei senha Mano É O rota comando É Sempre é passado Nos grupos O doador de sala Me chama no PV Me passa o ID Ou então No grupo de doadores E Me passa o ID Que eu repasso Lá no grupo Sendo que só Tá pra de mim passar Olha Level up Acabou tomando Ali Vai ter Três Insano A equipe Da JF Tá tentando Matar O último Sobrevivente Da Equipe Da MK E acabou Matando Danger Ainda sobrevive Ali No Esquipinho Tropa Eu vou começar A evitar De telar Quem tá solo Beleza Mano A não ser No final Porque Tipo Tem delay Mas mesmo assim Se a pessoa Segurar lá Por muito tempo As pessoas Vão saber Beleza Então Tá deixando Um like Aqui Na humilda E vou Tá telando Mais você No momento Não Beleza Porque é o certo Que se causa Obetelação Ainda Tropa De cara Suja Mesmo Porque Tipo Eu sei Mano Que tem No mínimo Acho que É um Minuto De delay Cara Não Tem Trinta Segundos De delay Tropa Então Tipo É puxado Tropa É puxado E olha A equipe Da IN Tá rushando Ali na equipe Da NF Não tacou Lança Nem nada Eita A IN Rushou Na JF A JF Só tem o Black E acabou Sendo Raipada O squad Da JF Quem está Na torcida Pela JF Salve Salve Henrique Souza Bora lá Tem agora No momento Cinco squads Vivos 14 vivos Na Safe Zone Vou estar mostrando Aqui a safe zone Pra vocês A equipe Da Do Reksona Não te abandona Já está na próxima Safe A equipe Da IN Tá bem próximo Dubai Está longe Vai ter que se locomover A equipe Da NF Está Se aproximando Já logo Da safe E a escabuli Já está em Bimazate Mal sabe Que tem Um trio Ali na frente Deles Logo ali Pela guarita Tem o Rexona Na sua Frente A JF Acabou de morrer O Henrique Na próxima Eu te alo ela Beleza Manda um salve Para Guildão 5-7 Salve Salve Para Guildão 5-7 Os Brabos Eita Tropinha Olha a NF Ali na negativa De Cachulistia Escabulia Ali na casa L No momento Não está safe Mas a pontinha Ali está Level up Vai estar Puxando a frente Está avançando Ali Totalmente Pela esquerda Pela esquerda Mano Salve Para Guilda G5 Sports Salve Salve Para Guilda G5 Sports Os Brabos Estão Nela Rapaz Os Cara É só Capão Fica Parado Não Eita Tropinha Deixa o Like Se inscreve Que eu Vou Dar No Meu Eita Olha O Rexona Ali Na Casinha Eita Já Está Rajando Vai Estar Tomando Das Costas Avistou O Cara Jonathan Vai Estar Curando Eles Ali Com 9 Kill Na Primeira Partida Ficaram Em Último E Agora Estão Tentando Recuperar Olha A Equipe Da In Aqui Também Com Suas 9 Kill Está Bem Colocado Só Não Está Na Próxima Save Vai Ter Que Estar Rotacionando E Pode Encontrar A Equipe Da NF Foi O Que Quero Ver Esse AW Eu Quero Ver A Mitada Do Red Não Conseguiu Deitar 1 Vai Estar Tentando Pegar O Kill Não Conseguiu A Equipe Da In Está E Treta Contra A Equipe Da NF Só Que Numa Dos Dois Está No Posicionamento Da Safe E Dois Que Não Acertou Um Tira Reque Sona Deitou Mais Um E Estão Ali Com Suas Dez Que O Equipe Da PH 4 Dan Acabou De Ser Eliminada A Indy Só Tem Três Vivos PH 4 Só Tem Três Vivos A NF Ainda Três Vivos E Escabulir 2 NF Acaba De Ser Raipada Meu Parceiro Escabulir Está Em Ótimo Posicionamento Três Squads Vivos Oito Vivos Bora Ô Noob Não tem Como eu não Mostrar Viado Não tem Como eu não Mostrar É Difícil Mano Eu tenho Que Adicionar Uma Pessoa Que Me Convide Cara Por Caso Que Tipo Amanhã Vai Ser Tudo A Mesma Sala Então Não Tem Esse Problema Entende Mas Hoje Mano Que A Sala É Diferente Todos Os Grupos São Três Sala No Mesmo Entendeu Mas Bora Lá Para As Últimas Três Tretas A Equipe Da PH Equipe Do Rexona Meu Parceiro Estão Usando Hack De Safe Porque Só Pode A Equipe Da In Só Tem Um Vivo Tá Tomando De Treze Treze Quatorze Quilzinha Pode Estar Descrito De Uma Partida Só Vai Tá O Chão No Olha O Rá Que Acabou Caindo Rá Caiu Para Safe Para Não Dar Kill Eita Foi Eliminado Equipe Do Rexona Hypo S Twice Fez Buia E Adquire Trinta Pontos Só De Kill Tropa Eles Fizeram Uma Excelente Partida Cinquenta Ponto Cinquenta Pontos Numa Partida Pode Isso Arnaldo Pode Isso Arnaldo Que Pode Isso Arnaldo Cinquenta Pontos Em Uma Partida Pode Claro Que Pode Mas Você Acredita Nisso Arnaldo Ah Então Não Sabe Brincar Bora Que Bora Dale Que Dale Próxima Sala Será Iniciada Em Três Minutos Beleza Tropa Olá Pedro Eu Sei O áudio Sai Ainda Viu Só Para Te Lembrar Salve Para Akakashi Não Akashi Salve Para Akashi E Para O Émery Os Meninos Da Rota Os Mais Apelão Os Escapodão Não Fica Parado Se Não É Só Cap 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 Capão Em Cinco Minutos Do Tropa Eu vou Estar Mandando As Fotos Aqui Já No Grupo Para Você Estar Vendo Beleza Bora Aqui Bora As Duas Screenshots Cadê Todas As Mídias A Escabuli E Arrequiciona Tropa Escabuli Que Tá Num Ótimo Posicionamento Mano Que Na Primeira Partida Fez Um Bu Ali E Na Segunda Meteu Logo O Segundo Colocado Eles Estão Muito Bem A Exército Ais Que Precisa Recuperar Que Fez Duas Partidas Caindo Em Posições Muito Baixas Então É Isso Fique Aí Com O Video Zinho De Da Espera Aí Beleza Tropa É Nóis É T T T × T 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 O que é isso? Se inscreva. 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 Se inscreva.